Sejam bem-vindos ao Arquipapo, nosso podcast de arquitetura, onde a gente bate um papo a respeito de arquitetura, urbanismo, sociedade. Hoje a gente vai bater um papo sobre alguns dos desafios que a gente tem logo que termina a faculdade, como é que são as primeiras experiências. Nem tudo deu pra aprender na faculdade. Meu nome é Renata e eu tô aqui conversando hoje com o arquiteto Gabriel. Presente. E com o arquiteto Cazu. Presente. Eles vão ganhar a estrelinha no final do ano. Acho que uma das primeiras barreiras que enfrenta quando você se forma, tá com o diploma, é você falar, pô, legal, e agora eu vou fazer o quê, né? Vamos pegar um projeto, vou atrás de cliente, ou vou pro escritório. Coloca uma plaquinha na frente de casa, faço projetos... No teu quarto ali. No quarto da casa da mãe. Faço projetos e vendo pastéis. É. Por um grande período de tempo pós-formada, eu vendia bolos. Por isso que eu fazia projetos e vendia bolos. Fica a dica também. Eram excelentes bolos. Continua sendo. Bom, aí você começa e inevitavelmente você vai começar a fazer por arquitetura de interiores. Uhul! Que... Belo tema. No caso, você abominava até então, né? A gente aprendia isso na faculdade. É. Tem que fazer. E a faculdade sempre negou essa ideia da arquitetura de interiores, de fazer detalhamento de imóveis. Então, e vai ser... É um dos primeiros projetos que você pega. Então, você tem que entrar numa coisa que você sempre abominou ou que você não tem conhecimento técnico e tal. E que no começo você faz sem contar pra ninguém, né? Aí quando você vê que todos os seus amigos também estão fazendo... Daí o troço vai liberando aos poucos, assim. Ah, fiz ali um lavabinho. Você encontra com alguém numa loja de papel de parede ali. O troço começa a ter que ficar divulgado na praça. É. Você se forma fazendo um museu no trabalho de graduação e não consegue fazer uma sala depois porque não aprendeu as medidas básicas. Mas eu acho que também uma das primeiras coisas que a gente enfrenta na vida real... E a faculdade talvez não tenha... A gente não consegue se aprofundar, né? É quando você vai pegar o primeiro projeto pra provar. Tá aí um troço que eu, quando foi a primeira vez, não sabia nem por onde começar, assim. Tipo, não sabia nem onde ficava praticamente a prefeitura, assim. Isso que eu te dei de urbanismo. É, eu vou dizer que você sai da faculdade meio com a ideia que... Porque a gente vai ter um anteprojeto, né? E aí você sai com aquela ideia de que você é meio artista e tal, né? Cara, quando eles falaram assim, pô, você vai aprovar o projeto... Eu falo, tá, mas aí você precisa saber da lei. Aí você, beleza, então eu vou ler a lei. Não, mas pra ler... Assim, é bom você também dar uma lida no código de obra e no... Tem um outro lá, o... É, código de obras e o código de posturas. É, não, e daí quando você chega assim desprevenido, você pega de surpresa. Bom, então tá, então eu vou ler a lei. Qual é a lei? Ah, a lei e tal. Beleza, vamos começar a ler a lei. Então, lei e tal especificam que a calçada tem que ser feita de acordo com a outra lei. Certo. Ok. Isso também, o jeito de aprender é fazendo, dando entrada 17 vezes na prefeitura. O primeiro projeto. Pra provar uma casinha. Não, e o troço ele vai virando um, sabe, um travesseiro. Aquele, cada vez que você pega, porque sempre tem que levar as versões anteriores do projeto, assim, com essa vergonha. Tamanho do negócio. Você tá provando uma casinha, o troço tem um metro. Não, mas isso, a galera realmente sai da faculdade com o nível de projeto, de anteprojeto, né? Não sabe fazer muito além daquilo. Tanto projeto legal, quanto projeto executivo também, né? Pro cara, e até porque, pro cara conseguir fazer um projeto executivo legal, ele tem que ter o mínimo de vivência profissional mesmo. Conhecer outros projetos, né? Eu digo, projetos de outras disciplinas. Projeto elétrico, projeto hidráulico. Pro cara conseguir fazer os detalhamentos que esses outros projetos vão exigir, né? Mas é engraçado que, realmente, eu lembro de estar na faculdade com projetos complexos. E, num momento, imagina, eu tava fazendo, lá pela Santos, num aeroporto. Ficava pensando em deixar a shaft pra passar nada. Imagina a quantidade de sistemas que você tem num prédio desse. De tudo. Sim, todos os complementares. Todos, né? Você tem um bilhão de complementares. Foi uma lojezinha, daí chegava no cortezinho na parede, eu tinha uma lojezinha. Ah, beleza, partiu. Oito. Parabéns. Você é um excelente arquiteto. Dá pra construir, já. Mas uma coisa que eu sempre lembro é, por exemplo, assim, a gente abomina fazer casas com telhados na faculdade. É sempre laje plana, bababá. Só que quando você chega na vida real, enfim, algumas casas, sei lá, você vai fazer com telhado. E aí você começa a descobrir um mundo altamente complexo sobre telhas. Porque, assim, tem telhas de diferentes tipos. E cada telha tem uma inclinação, absorção, peso, não sei o que, não sei o que. E muitas das informações, o ideal é você saber antes mesmo de começar um projeto. Ou na hora do estudo preliminar. Porque a determinação de uma inclinação vai mudar completamente a altura da tua casa, ou a estética que você estava pensando, ou se vai passar da altura exigida pela prefeitura e tal. Então, são vários detalhes que, quando você começa um projeto, você vê que você não é tão artista, né? É muito detalhe técnico que você precisa conhecer e saber antes. Por exemplo, a ideia do ar-condicionado, dos shafts e tal. Se você não sabe isso, cara, na hora que tiver o projeto executivo, vai cagar o teu projeto. Não, até acho que talvez sejam coisas muito complexas para serem ensinadas na faculdade, né? A faculdade te ensina a fazer o projeto arquitetônico e não te ensina quais são os sistemas de ar-condicionado, os sistemas estruturais também não se aprofundam com assim, né? Mas é que esse negócio de que a vida vai ensinando depois e você aprender a compatibilizar o projeto é também um ensinamento de você aprender a se relacionar com os outros profissionais. Ah, sim. Não pode sair xingando, não. Não, mas não só isso. Entender que tudo que você faz tem uma interface relacionada com diversos outros profissionais. E o projeto arquitetônico, ele é o pai de todos, né? É o pai de todos. Pelo menos a gente acha que é, né? Não, não é. Não, peraí. Isso me ensinaram na faculdade e eu levei para a vida. Talvez no Engenheiro Civil Papo eles vão falar que é o hidráulico, sei lá, estrutural. Mas aqui é o... É a porra do arquitetônico. Não, mas eu acho que a gente... Você tem que ser o pai, porque assim, ninguém tem mais desejo ou vontade de deixar o projeto, a obra é executada de uma maneira bonita, que funcione, mais do que o arquiteto. Porque a concepção da ideia do projeto arquitetônico, porra, você pensou sobre aquilo, você tem um amor sobre aquilo. E o complementar não necessariamente tem. Não, o complementar ele tem a... A pira dele é dentro da disciplina dele. O Engenheiro Calculista lá, ele também morre de medo de cair o negócio todo. E você quer fazer um pilar super fino e o cara... É, o cara que está fazendo o projeto hidráulico quer que o negócio funcione bem, vai dimensionar... E a gente quer que o troço funcione inteiro, né? Essa integração com os outros profissionais, acho que é bom até poder incentivar esse tipo de coisa. Na vida profissional, poder ter contato direto com essas pessoas e às vezes também em fases do começo do projeto. Porque às vezes surgem soluções em conjunto que são muito mais interessantes, né? De resoluções e tal. E de certa maneira o engenheiro também participa da concepção do projeto e ele passa a ter uma responsabilidade e querer ver aquilo também pronto, né? Só que um tempo atrás eu tive a experiência de fazer um... Aí, isso é um prédio. De alvinaria estrutural e eu nunca tive um relacionamento tão intenso com os complementares quanto nesse. Porque a construção, o sistema construtivo que é proposto, ele é todo integrado. Então sobe tudo junto, né? Você sobe hidráulica, elétrica, gás, o bloco. Então é tudo muito relacionado. E o projeto estrutural é contar bloco por bloco. Então o arquitetônico vai, o estrutural coloca juntas, volta o arquitetônico. Então é um projeto compatibilizado à exaustão. Daí você vai lá e olha aquelas obrinhas de bloco que, na verdade, elas são até um pouco desmerecidas, assim. E o raciocínio no projeto é intenso, assim. E as soluções que você tem que enxergar são muito legais. É, não, mas realmente isso que você falou tá certo. Caso, tipo, cara, desde o estudo preliminar, não existe estudo preliminar só de arquitetura. Estudo preliminar de hidráulica, de concreto. E isso, em qualquer projeto mais ou menos complexo, é importante que os profissionais estejam desde o começo do lado ali pra ver, né? Pô, porque senão, por exemplo, o ar-condicionado, qual o tamanho da máquina? Onde é que vai ficar? Qual o tipo da máquina? Qual o tipo da máquina? Não, então a máquina do tipo que vai precisar de algum equipamento no entreforro. Bem, então o teu pé direito vai ter que ser diferente. O teu pé direito vai ter que contemplar ali um entreforro lá de 60 centímetros. A estética vai mudar por causa disso, né? Então, se o cara não pensar junto, ou o arquiteto já tem a ciência ali de como é que funcionam as coisas, ou o projetista dos complementares tem que estar do lado ali pra orientar, né? É, imagina assim, você como um cara experiente, rodado na praça aí, mas assim, hoje você já consegue fazer o estudo preliminar já tendo todas essas informações básicas e prévias. Se você deixar 60, 70 centímetros pro porro, isso aqui, qualquer sistema vai funcionar, pelo menos, né? E daí, conforme vai evoluindo, aí você já vai entrando em contato pra UAMEL, isso aqui te resolve? Não. Já vai conversando, né? Não, mas isso eu acho bem legal de fazer, e isso é uma das características que mais me animam, assim, na arquitetura, que é justamente essa coisa, a gente brincou, ah, o arquiteto tá aprendendo sempre, tá mesmo. Numa hora é conhecer um sistema diferente de equipamentos ou de estruturas, no outro momento é conhecer uma outra funcionalidade de prédio, né? Tá acostumado a fazer edifício administrativo. Aí, de repente, você vai fazer um laboratório, pô, você tem que estudar como é que é a produção lá da vacina que estão fazendo, e, tipo, tudo isso, coisa que mesmo com muitos anos de experiência, você sempre vai estar se deparando com uma coisa nova, seja pela função do edifício ou por uma tecnologia nova que vai aparecer pra construção daquele edifício, né? E isso é legal, eu acho que deixa o arquiteto sendo um cara bem ativo por mais tempo, assim, sabe? É, exercitando o cérebro mesmo. Mas, ao mesmo tempo, explica um pouco a necessidade de ter paciência pra conseguir ser um arquiteto bom e ter confiança. 40 anos, 40 anos. É, a média, é o que dizem. Falta pouco, né, Gabriel? Puta, maluco, até veio pra cara. Mas só uma última informação, que é, assim, até a respeito da questão dos custos e da gente poder prever isso antes de um executivo e tal, que tem um livro que eu gosto muito, que é a questão, o livro chama O Custo das Decisões Arquitetônicas, que tem tudo a ver com o que o Gabriel falou, porque é o seguinte, todas as decisões que você toma no começo vão ter um reflexo, assim, direto ou indireto no final da obra, assim, de custos, né? Que é uma coisa que a gente realmente não tem muita base na faculdade ou quando a gente começa um projeto. Mas, assim, qualquer informação ou especificação que você faz, porra, tem uma consequência grande, né? Vamos supor que seja a quantidade exata de elevadores, isso, quanto que representa um edifício grande mesmo, multifuncional e tal. E nesse livro ele tem um exemplo que eu acho fantástico, que é o seguinte, é um exemplo bem bobo, mas ele faz a comparação entre área e perímetro. Então, assim, eu tenho um círculo, um quadrado e um retângulo, tá? Os três com a mesma área. Só que, qual que é o perímetro de cada um? Assim, o perímetro do círculo é menor, o do quadrado é o médio e o do retângulo é maior. Então, assim, a relação custo-benefício, né? A relação de área com perímetro. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte, numa obra, as paredes externas, em geral, são mais caras. Por quê? Elas precisam ser mais espessas, é onde estão as janelas, é onde a gente precisa ter uma pintura, uma proteção de intempéries, etc. Ou seja, precisa ser mais cara essa parede do que uma parede interna. Então, se você pensa em... Então, tem que fazer prédio redondo. Prédio redondo. Que gira, de preferência. Que gira. Aproveitar esse link que você começou a falar de custo, e eu acho que é uma coisa que é recorrente. Comprar comigo acontece muito. O cliente liga e fala assim, ah, então tá, quero fazer um apartamento, um estúdio. Vou falar desse, porque o Casu me ajudou recentemente. Fazer um estúdio. Quero comprar um estúdio, aí me reivindicaram você. Mas quanto que eu vou gastar, assim? Quanto você tem? Você tem que perguntar o seguinte, quanto você tem? Ah, tem o X. Vai gastar X mais 2. X vezes 3. X vezes 3. Pois é, então com o tempo, quando você vai tendo um acervo de projetos, ali com a prática você vai aprendendo mais ou menos quanto que as coisas custam. E você começa a dar esse feedback para o cliente, que é importante. Eu entendo, pô, a pessoa chega para você, beleza, vou contratar teu projeto, mas e aí, né? Quanto que eu vou gastar? Eu tenho dinheiro para isso? Mais ou menos, ele quer uma estimativa. E a primeira vez que isso aconteceu comigo, que eu vi que eu não sabia nada, foi eu estava fazendo uma reforminha, alguma coisa assim, e não tinha nada a ver com o telhado. Mas até se você falou de telhado, eu lembrei. E a cliente, por coincidência, foi trocar o telhado dela na época, não era nem comigo. Ela me ligou, falou assim, ah, eu estou aqui na loja, tem a telha tal e a telha tal. Qual que você acha melhor? Qual que é mais barata? O tal sai tanto por metro quadrado, sai tanta telha, mas o cara falou que rende mais. Vai na dele. Menos telha por metro quadrado e tal. Caralho, eu não tinha nem ideia. Você chuta uma, escolhe uma e faz gol. Mas eu fiz isso. Eu escolhi, ah, eu gosto mais da tal. Foi, tá lá, caiu. Mas é muito deprimente esse começo, assim, que você não tem ideia de nada. Não, mas... Nada. Mas aí parece que você está meio brincando, né? Com o seu meio, tipo, vamos aí. Vamos ver o que que dá, é, vou fazer um projetinho aí. Está esperando dar uma cagada. Não, mas, cara, até hoje eu acho uma merda quando chegam... Ah, mas, pô, tipo assim, na primeira reunião, mas quanto você acha que vai custar? Cara, não vou te... Sabe? Aí você fala para o cara lá, porra, vai custar 3 milhões. Porra, daí vai lá e custa 4. O cara fala que você é um merda de um profissional. Um milhãozinho de nada. Porra, não faz diferença. Não faz diferença. Mas, tipo, eu quero dizer, a partir do momento que você fala um preço para o cliente, cara, aquilo é lei. É dali para baixo. É, mas é difícil, é como lidar com isso? Chega assim, cara, e fala assim, ah, quanto que eu vou gastar? Tá, mas o que a gente vai fazer? Sem projeto. Não sei se você não quer pôr folha de ouro na tua parede. É, o negócio é o seguinte, ó. A gente está fazendo vários projetos aqui, o cara tem gastado 3 mil reais por metro quadrado para construir e deixar prontinho. Essa é a média. Vai depender de você, das decisões que a gente for tomar, gastar mais ou menos. Vai depender de você. Não é de mim. Mas até você falar esses 3 mil reais por metro quadrado, é a vida, o tempo que você aprendeu. Ah, é. Não, mas aí antes disso você manda o cube. Não, eu mandava o cube. É, manda o cube. Manda o cube. Só que não tem cube de interior. Exatamente. Daí eu fazia, ah, uns 70%. É foda isso. Não, mas eu, assim, eu acho que a vontade de saber quanto custa, eu acho que é de todo mundo. Se a gente fosse um profissional, também gostaria de saber. Mas eu acho que tem a ver com, você pode passar um preço médio ou falar assim, tem clientes que varia de tanto a tanto, mas realmente você vai ter que ter experiência para fazer isso. É, então logo que você sai, se fudeu. É, se fudeu. Os primeiros você vai errar. Vai errar, vai errar. O que hoje eu faço, eu passo depois, eu passo esse valor aproximado, mas na entrega do projeto elas falaram, vai, orsei tudo, tudo que tem na tua obra, tá aqui. Vai dar isso para interiores, né? Porque para uma casa, realmente, enfim, são muitas variáveis, né? Há escritórios, enfim, aí prédio não tem como fazer, mas você contrata alguém para fazer. Não, os caras fazem isso. Sim. Primeira reunião. Não, não dá, não dá. Não, deve ter um orçamentista, né? Tem, existe um profissional para isso. A gente tá procurando, né? O Gabriel sempre tá atrás de um lugar. Quem quiser, mande coisas. Não, mas até a respeito de obra, assim, qual que foi a minha experiência fantástica com... Porque você faz, em geral, você começa com projetos de interiores, e aí eu tava num escritório, e aí falasse, pô, você vai... Legal, o cliente ficou super satisfeito com o projeto, pô, a ideia de painéis deslizantes, uma sala que abre e fecha, quase, né? Porra, fiz o projeto que eu queria, né? Porra, que legal, recém-formado e tal. Falou, Cazu, então é o seguinte, eu tava no escritório do Marquiteta, ela falou, você fez o projeto, e agora o cliente quer que toque a obra. Então, você que vai tocar essa obra, vai tá lá no dia a dia, escolher fornecedores, e coordenar tudo isso. E eu falei, caralho, eu não sei fazer porra nenhuma, não sei. Mas eu falei, você não tem de obra, então pra... O que aconteceu? Ele falou, vamos supor, Cazu, eu tenho 50 mil pra fazer a obra. Eu falei, pô... Dá pra fazer? É. Dá pra fazer? Eu falei, pô, 50 mil? Cara, dá pra fazer três nesse aqui. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E aí, pô, tranquilo, cara, tranquilo. Vamos lá. Cara, aí você é um cabaço. Aí você vê que você é um cabaço. Puta que pariu. Porque você toma baile de pedreiro, toma baile do marceneiro, do eletricista, cara, todo mundo. Porque você é muito amador. Você é muito amador. E você chega ali com aquela cara de medo... E os caras cantam em cima, né? Pô, mas você vai tomando baile geral, assim. E, assim, o que aconteceu com a obra foi o seguinte, o dinheiro acabou no meio da obra. Os 50 mil que eu achei que dava pra construir o mundo... Foi pintar o negócio e acabou. Deu pra fazer nenhum móvel dentro da casa. Puta que pariu, cara. Assim, quebrei paredes e tal. Mas a parte bruta foi. Mas aí toda a parte imobiliária acabou o dinheiro. E o cliente foi muito gente fina, né? Falou, Cazu, obrigado. Até por enquanto tá ótimo. Acabou o dinheiro, cara. Não tenho condição de terminar. Então, assim, e aquilo... Pô, aquilo me... Sabe... Você fodeu com o cara, né, cara? Me encheu comigo. Era uma reforma? Era uma reforma. Tipo, o cara tava morando numa boa lá. Aí você entrou, fodeu a casa dele. Não tanto, assim. E daí agora o cara tá morando no meio de uns tapumes. Eu já tinha superado agora, acho que... Então, isso é muito mais crítico com o cliente residencial, assim. De interiores, de casas... E quando você trabalha pra construtora, ou pra outras coisas, o cara... Não é grana pra caralho. Você pode... Pode errar a vontade. Na verdade, o teu cliente, ele já sabe. O cara também já tem expertise, né? Quando você chega com o projeto ali, ele já sabe quanto vai gastar. Ele já chega até com algumas soluções. Ó, não quero que você faça isso. Não quero que você coloque tal elevador. Ele já chega com algumas respostas ali. Então, quando você chega nesse grau de ter que estar discutindo essas coisas menores, é esse cliente. É o cliente residencial. Não, e quando você tá num meio, numa empresa, as pessoas vão te ensinando a fazer. Quando você chega lá, todo bobalhão pra um cara que não entende nada, que ele depende de você, pra absolutamente tudo. Porra, daí acontece isso, né? Cara, morar no meio do tapume. É, não. E eu lembro assim, de porra, eu precisava de um cara pra colocar porta. Porra, não acho cara pra colocar porta. Eu falei, não, eu tenho um amigo que põe porta. Pô, quanto é que é, não, tanto, sei lá, cem reais por porta. Eu falei, cara, eu preciso colocar quatro portas, por favor, venha, né? Deu o cara, puta, cara, pois olha, cara, é que o seguinte, meu carro estragou e eu não vou poder ir e tal. Eu falei, cara, é o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, amanhã de manhã eu vou e te pego. Não importa de onde você morar, eu preciso entregar essa obra. O cara me passou o endereço. Cara, era no meio da favela, bicho. Puta, assim, sem preconceito. Mas eu cheguei... Na mão, né? Na mão. Caraca, velho. Aí cheguei, aí parei ali, ó, acho que aqui é a casa, buzinei e tal, cedinho, né? Seis da manhã. Tinha uma rapaziada brincando com a minha de... Eu acho que era de pressão, de chumbinho. Eu, beleza, né? Ah, vamos aí, caralho. Porra, aí o cara chega. Seguinte, Cazu, eu emprestei ontem a máquina de serro. Tá na casa do meu outro filho. Eles foram esquartejar alguém e precisaram de um maquinário especial. Será que você pode ir lá passar pra pegar? Porra. Eu, olha, podemos? Entra aqui e vamos lá. Cara, não, é que é o seguinte, eu não vou agora porque eu tenho que terminar um negocinho. Eu vou mandar o meu filho, meu outro filho aqui, ele vai contigo até outra casa. Agora que eu vou ser roupa sequestrada. Agora eu fui, agora eu fui. Puta cara, olha, eu gelei completamente. E o filho do cara era maloqueiro? Não, coitado, o filho do cara tinha acabado de acordar, tava lá. Mas eu, porra, na hora, cara, eu vi uma arma na minha frente, o cara não sei o que, a serra não tá ali. Eu falei, porra, agora eu fui pra vir. Na verdade, não deu nada. Não, daí chega o filho do cara, tipo, o cara mal encarado pra caralho. Não, e o cara era super gente fino e tal, mas no final das contas não deu nada. Mas assim, você quer tanto, na ânsia de querer fazer as coisas, você realmente acaba se enfiando nesse período. Não, cara, eu fiz pior. Eu fui, eu lembro que uma ocasião lá, o cara também, era uma empresa lá, mas o pessoal não entendia nada de construção, né? Daí o cara, era um conjunto comercial dentro de um prédio, né? E daí o cara falou, ah, quanto será que sai pra sair a obra? Preciso fazer a obra, não sei o que e tal. Você, como é que foi? O cara falou, ah, eu tenho 50 mil, será que dá? Você falou, dá, com certeza. Eu fui um pouco além. Eu falei, claro que dá, me dá a grana que eu faço. Cara, já veio na mão. Que cagada. Cara, que cagada, que cagada. E, 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 e daí, chegou lá, e era um prédio comercial, tipo, você não podia trabalhar em horário comercial, sabe? Tinha que trabalhar, tipo, sei lá, das 10 até as 5 da manhã, final de semana. Tem certas coisas que a gente não pensa, assim, coisas tão lógicas, né? Por exemplo, a gente foi demolindo tudo lá, quebrando tudo. Tem umas divisórias, divisória naval, não sei o que, o cara foi lá e tirou tudo. Aí ficou aquele monte de tralha ali, o cara falou, onde é que eu coloco? Cara, não sei. E o outro, sei lá, o cara do piso ia entrar amanhã, assim, sabe? O cara falou, ela tralha tudo, eu falei, cara, deixa no corredor. Puta. Cara, no outro dia de manhã, eu tava síndica do condomínio lá, me ligando. Nossa. Escuta, o pessoal do andar também, eu tava dizendo que tem entulho no corredor. Não é verdade, né? Eu falei, pô, não pode? Não, não pode. Puta, não, mas eu vou tirar e tal. Não, até segunda-feira pode deixar que, final de semana, não. Até segunda-feira pode deixar que não vai mais estar lá. E daí, tipo, porra, o orçamento era curtíssimo, assim, sabe? Aí os caras foram lá colocar o piso e eu tinha que dar fim naquele entulho. Aí, pô, o que eu faço, né? Onde é que eu vou pôr isso? Pô, você tem que chamar uma caçamba. O quê? O quê? Porra, legal, né? Vamos lá, lista o telefone, caçamba. E aí, como é que eu faço? Quando é que você entrega? Como é que faz? Não, tipo, é, sei lá, é, sei lá, duzentos reais a caçamba. O quê? Porque daí o dinheiro não era mais o cliente. Era meu. Tava tudo no teu, né? Era o meu lucro indo pro saco, né? Nessa altura, lá pelas tantas, não era o meu lucro indo pro saco. Era quanto que eu tava pagando pra completar aquela merda. E daí eu falei, cara, não dá, não tem que ter outro jeito, né? E daí, conversando com o pessoal e tal, os caras falaram, olha, eu sei que do lado da Secretaria de Obras sempre tem caçamba lá. Puta que eu pareço. Eu falei, pô, legal, deve ser uma parada pública, né? Do lado da Secretaria de Obras. Disponível. Tipo, pô, quem não tem grana, parada pessoal assim, mais carente, deixa lá. Puta que eu... Aí eu falei, não, tranquilo. Chamei um amigo meu, o Fralda. Falei, Fralda, me ajuda aqui no negócio. A gente vai, ó, o pessoal tá terminando de trabalhar agora. Hoje é sábado, então a gente tá terminando de trabalhar. Ah, o pessoal, aí 10 horas da noite vai sair de lá, da obra. A hora que os caras saírem, nós vamos entrar na obra. Nós vamos tirar todo o entulho que tem naquela obra. Colocar dentro do meu palio. E nós vamos colocar numa caçamba pública que tem do lado da Secretaria de Obras. Beleza, vamos lá. Nunca vi aquele palio tão entulhado, cara. Tipo, o palio, coitado dele. Rebaixado, virou rebaixado. Rebaixado, né? Ele tinha o carro, coitado, tinha uma rodinha fininha já assim, né? Ainda bem, porque daí deu pra ele baixar bem assim, não rafou na roda. Cara, era entulho que não acabava mais. Aí, vamos lá e tal, na calada da noite. Sei lá, já era de madrugada. Chegamos do lado da Secretaria de Obras. Pô, vamos descarregar aqui. A hora que eu cheguei na caçamba ali, cara, eu vi um monte de flor na caçamba, dentro da caçamba. Olhei pro lado da Secretaria de Obras. Olhei pro outro cemitério municipal. Puta, cara. Os caras jogam aqui fora as flores. Não posso fazer nada. Vai aqui mesmo. Cara, larguei lá, caramba, umas 20 toneladas de entulho. Caralho, que foda é essa. Tem que censurar. Tô procurando a pessoa até hoje, né? A obra que eu acho que eu fiz que deu mais problema com o negócio de dinheiro foi a nossa, aqui de casa. A nossa deu problema mesmo. Com o dinheiro. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Acabou, acabado, assim. É o que tem. No caso, não tinha cozinha. Não tinha mais dinheiro, não tinha mesmo, assim. Foi o que deu pra fazer. Nada como a prática, né? É, então, você testou com a gente mesmo. Se puder, melhor. A gente falou um pouco dos perrengues já, tipo, diretos. Trabalho que você pega quando você sai da faculdade. E uma das coisas que eu senti mais recentemente, assim, até porque eu tava constituindo escritório. Não é tão... Já faz um tempo que eu saí da faculdade. Mas é... As práticas, assim, básicas. De administração. Sabe? Como que você abre um escritório. Que imposto você tem que pagar. Que imposto você tem que pagar. Com quem que você tem que falar. Onde você se cadastra. Onde você fica a samba pública. Caralho, é. Cara, ó. Peraí. Não. Fica a dica aí pras prefeituras. Vamos colocar... Disponibilizar ali. Disponibilizar com a samba pública. Eu, quando for prefeito, vou disponibilizar com a samba pública. Abrir o escritório é complicado. Fechar deve ser mais foda. Ah, é. Deve ser. Mas você pode fugir também. Tomara que a gente nunca tenha passado por isso. Mas é... Você... Assim, você... Enfim, você se formou. Cada um tem um sonho e tal. E o meu sonho era ter meu próprio escritório. Pô, quero ter meu próprio escritório e tal. E aí, cara, você começa a ver que você é puta. E você não manja nada. Você não tem preparo. O que você precisa ser? Tem que ter conhecimento da administração. Saber que você precisa de um contador. Saber de notas. Saber, enfim, mil coisas. Pagar aluguel. É o mais importante, né? Como ter clientes. Porque você... É um nada. Você é um nada. E quem que vai confiar em você, né? Olha aqui todas as minhas... Nenhuma... Meus TFG, meu TFG. Pelos exemplos que a gente tá dando, fica difícil realmente entender quem contratou a gente no começo, né? Nossa, eu... Olha, eu quero agradecer publicamente aos meus clientes. Não, o meu cliente, no caso, beleza, né? Eu que me fudi. Eu peguei a grana dele lá e fiz o troço lá, né? O teu se fudeu. Mas o que te falta em experiência, você compensa com o esforço do inferno, né? Que é isso. Você vai lá e pega o cara da porta, sabe? Você vai... Tem coisas que depois, num certo tempo, você já não faz mais. Ah, e não, e assim, virar noite? Nunca mais. Não, mas você tá acostumado na faculdade a virar noite. É. Ah, hoje eu já respeito mais o meu sono. É, não. Hoje eu não... Não, eu não tenho condições. É, na verdade eu não aguento, né? É. Mas o negócio, tá, abriu o escritório, né? Como que eu vou conseguir o cliente? Conseguir o cliente? Como é que você se relaciona com ele? Também que é um troço que não te ensinam, que é esse relacionamento. Como é que você dá essa assistência? E como as pessoas são dos tipos mais variados, os clientes não é uma caixinha de surpresas. Então, vem de tudo. Tudo, 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 tudo. Vem dos ricos, aos pobres, aos malucos. Aos gente boa, que você quer ser amigo pra sempre. Os babacas. Os babacas, que você não quer mais comer na vida, que você olha no shopping, no outro corredor, finge que não vê, atravessa. Mas assim, o cliente é um personagem até então abstrato e desconhecido na faculdade. É, você não tem cliente, né? Não, não tem cliente. Você nunca lidou com clientes. Um negócio que eu acho legal lá no curso de design interiores, os alunos lá, um dos projetos deles do ano, vai um cliente lá de reverdade. Alguém indica, vem um cara, ó, tô com esse problema aqui, quero fazer um projeto. E daí eles fazem um projeto, se reúnem equipes de três ou quatro alunos e fazem uma proposta pro cara. Apresentam e o cara escolhe a que ele gosta mais. Porra, isso é super legal. É super legal. É isso, é essa prática que nos falta. Cara, é um troço simples, né? Eu lembro quando eu tava na faculdade, o pessoal queria abrir o escritório modelo lá, né? Que é mais ou menos um negócio disso, assim, né? Uma institucionalização disso aí que você falou, né? Você cria um... Então o cliente, né? De verdade, pra você lidar assim. É, e como se relacionar, vai até do jeito que você fala com o cliente. Porra, sai da faculdade com 21, 22 anos, trata todo mundo na informalidade, né? Pai, mãe, amigo e cliente, mesma coisa. Faz promessa fácil, que as coisas vão dar. Né? Você ainda não tem aquela... Responsáveis, né? É, responsáveis. Tem aquele negócio, ah, tem que ver isso aí... Mas é que você tem a ânsia de mostrar confiança, né? Isso que é... É por isso que a gente mente. Mente-se. Cara, mas a gente tá falando de arquiteto, mas eu tenho bastante certeza que isso deve acontecer, sabe, com várias profissões. O cara que é dentista. Puta merda, né? Você é cobaia. Passou cinco anos cabaço na faculdade dentista. O Belo Dia se formou, agora você vai tirar siso das pessoas. Cara, ó... Foda! Ó, médico você não tem muita escolha. Quando você tá morrendo lá, vai qualquer um. Agora, dentista e cabeleireiro, dá pra escolher, né? Não precisa pegar os caras e ser formado. Quando você é estudante, você é estagiário. Você tá trabalhando junto com outra pessoa. Se formou, negão, agora é você que mexe aí. É, por isso que, assim, eu realmente, um dos primeiros clientes lá foi... O cara acreditou na gente, falou... E, assim, ele teve um respeito que é difícil até hoje com alguns clientes. Respeitou tudo do projeto. Porra, a gente com 20... De forma que é 22, né? 21? Não, né? O cara, casou, olha, a gente comprou exatamente as luminárias que você especificou. O piso, não sei o quê, a pintura, cara, tudo. Daí eu falei, porra, mas nem precisava tanto, porque... Tinha umas coisas, né? Que eu achei que ia dar merda. E o cara fez tudo. Eu falei, porra, que legal. Mas é engraçado. E, assim, depois... Esse cliente realmente foi espetacular, né? Mas acho que a principal relação com ele... Porque, assim, a gente não sabia quem... O cliente. E aí, na verdade, ele vai ser o cara que vai te sustentar a partir de agora. Então, assim, esse relacionamento, a gente... Pô, tinha que ter um domínio maior disso. Como lidar, como apresentar, como se relacionar. Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o tempo mesmo foi... Como fazer uma entrevista inicial. Que é o outro lado, assim, o que você quer? Que a minha tendência inicial era propor, já, logo de cara... Sei lá, exercício da profissão, por hábito. O cara tá falando, eu já tô propondo junto. Ah, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pra parar e ouvir. Qual é o teu problema? Qual é a sua necessidade? Tem um questionário, né? Alguma coisa, um roteiro pra entender o que o cara quer? Não, questionário não. Cada um tem suas especificidades. Você tem que chegar no cliente e sentir o momento, né? Não adianta querer generalizar. Cada cliente é cada um. Caralho. Como é seu nome? Dois, qual é o seu signo? Só pra saber pra que lado eu vou virar o Feng Shui. Três, você é louco? Vamos saber já. Ah, isso é verdade. Você faz terapia? Ah, isso é importante. Porra. Clientes que fazem terapia são muito melhores. Ah, é? Eu tava achando... Bom, o que faz a terapia é... Com certeza, porque... Ele pode não ser louco, mas pelo menos você tá fazendo terapia, é garantido que tá tratando, pelo menos. Caralho, eu ia falar o contrário. Eu, não, eu também. O cara que precisa de terapia, eu não quero. Vocês acham que eu sou louca? Não. 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 Essa é a primeira. Não. Nunca contraria. Nunca contraria o dois. É engraçado que tava falando assim, que o cliente escolheu tudo que você especificou e comprou tudo certinho. E tem o oposto, né? Tem o cliente que, tipo, pega teu projeto pra... Pra limpar a bunda mesmo. Faz o que quer na hora, né? Faz o que quer. E esse desespero que às vezes dá pra gente, que eu também ainda não sei como lidar. Eu falo, ah, não sabia como lidar quando saí da faculdade, mas ainda não sei como lidar. Que é o que acontece depois de se entregar a obra, sabe? Pois é. Aí o projeto não é mais teu, né? Entrega pra Deus e pro cliente junto e parte pelo melhor, assim. Depois que o troço tá construído lá, só Deus sabe como é que o cara vai usar, né? É, puta, pra mim comigo já aconteceu de pessoa ir comprar uma tinta e, sei lá, ah, eu gosto de vermelho e passar vermelho numa parede que não tinha nada a ver com nada, assim, com projetos anteriores, assim. Loja, que eu faço bastante, entrega loja, loja tá linda, top, top. Até... Nossa, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem manequim, roupa e tudo. O que eu vou fazer? Tem que tirar uma foto antes. O pessoal vai lá antes do cliente se mudar pra casa, você aluga todos os móveis que você gosta, põe lá, tira as fotos e depois... Aí, fodeu. Aí você tira tudo lá, daí vem tapete de oncinha, vem... É, eu acho que é por aí. Tem que tirar foto. Assim, se você quer divulgar isso. Porque a partir do momento que ele entra, ele vai levar as coisas pessoais ou coisas que ele já tinha e vai botar lá, entendi. Afinal, a casa é dele, né? Afinal. Pra você tirar a foto da casa que você quer, realmente tem que ser antes. Não, é porque a gente tem muito essa... O cliente, a gente tem uma relação de ódio, às vezes. Eu não, meus clientes eu... Que ilusão. Amo todos os meus clientes. Não, assim, antigamente. Não, mas você sempre tem... Acho que no começo é até mais forte. No começo ali, depois você se forma. Porque, pô, esse cliente não entende nada. Esse cliente é burro. Tá me pedindo aqui, telhado? Pô, tá me pedindo... Sabe dizer, tudo o cara... Mas o cara não manja. E acho que com o tempo você vai entendendo que não é só isso, né? Lógico que a gente também não entende de mil outros assuntos. O cara chegou, ele não tem obrigação de saber. E ele vem com uma ideia inicial do que é a casa dele, do que são os gostos e tal. E aí você tem que ir entendendo, entender isso e apresentando novas soluções e tal. Não, vestir as sandálias da humildade, né? Não chegar lá com o nariz empinado. Não, eu aprendi na faculdade. Você não sabe nada. Eu fiz cinco anos de arquitetura. Fiquei lá tomando cerveja, então eu sei. Mas é, esse agora que você tava falando, eu tava pensando em outra coisa. É muito encantador como as pessoas se admiram e se impressionam. Quando você chega pra apresentar, as pessoas, em geral, a maior parte dos clientes, eles ficam impressionados. Pena que metade não entende porra nenhuma daquilo. Só acha um desenho bonito, assim. Às vezes, no meio do rei do meu, ele fala, é que eu não tô entendendo. É, mas onde é que tá minha cama? Porra, caralho. Por onde que eu entro? Não, depois você passa meia hora explicando, o cara pergunta. Pô, onde é que eu entro? Você não entendeu nada. Nada. Talvez são os que entendem. Mas eu, aí, a pessoa se encanta. E a maior parte das vezes, o cliente, pô, compra a ideia ali, né, rola aquele... O cara gosta, pede pra você mudar uma coisinha ou outra, mas a essência fica, assim. A não ser que você cheguei ruim, né? É. Eles pedem pra mudar tudo. Mas eu tive uma cliente que, tipo, não gostou de nada. Tipo, não é isso. Não sei o que fazer. Foi uma vez só. E o que você fez? Eu comecei a desenhar de novo ali com ela. Tô em outra, assim. Ela tá aqui, eu tô lá, assim. Algo deu muito errado. Porque já aconteceu também. Às vezes o cliente vai lá e te pede uma coisa, mas daí você entende o problema e você propõe uma coisa diferente. Porque ele falou algumas coisas que ele falou, não era bem... A ideia que ele trouxe, que ele achava uma referência, não era bem aquilo que ele queria ou que você achava que ia ficar melhor. E você chega e pô, e vai, placa. Pra mim foi assim, caralho, fudeu tudo. Sou uma merda, não sirvo pra nada. Terapia. Terapia. Às vezes o cara chega e o cara fala, pô, eu quero uma... Uma... Uma lareira no meio da sala. Isso é apenas um desejo. Você precisa saber o que tá por trás daquilo, né? Tem que saber quais são as reais necessidades do cara. Porque isso, a lareira no meio da sala, é uma resposta a alguma necessidade que ele tem lá. Então, cara, mas por quê? Como é que é seu dia-a-dia? Por que você precisa disso? Sabe? Aí você descobre que, na verdade, o problema é a face sul. Não, você tem que falar, cara, me explica por quê, porque pode ser uma besteira. Né? O que você tá me falando. É, não entendo. É, basicamente aquela ideia do frontão, que o cara quer um templo romano e tal. Na verdade, você não quer isso. Você quer representar uma, vamos falar, formalidade, uma imponência. É, mas a gente pode representar de outro jeito. Além de todas essas lições que o tempo traz, uma das mais importantes, eu acho que é você cair na real, que você não vai ser, você não precisa ser. Talvez você seja. É verdade, não decepcione os ouvintes. Você que tá ouvindo aí e tal, animado, talvez você seja o próximo Karemaier, Paulo Mendes da Rocha. Provavelmente você não vai ser um Star Architect. E não tem problema. Pra mim, não tem. Você vai fazer várias outras coisas. Você vai ter que tornar a vida de várias pessoas melhor na prática, ali no dia-a-dia. Pessoas vão ter ambientes melhores por sua causa. Precisa ser, assim, produzir estádios da Copa. E é ok, é isso que eu acho que é o mais importante. Além de eu ser o mais importante, pra mim, sem querer dar conselho, porque afinal eu sou um jovem ainda, né? Que pra mim acho que foi o mais, a saída da faculdade e até hoje, foi a ideia de que você não é tão artista, o Gabriel comentou, mas que a parte de criatividade, de produção artística, de desenho, lápis de cor, canetinha, hidrocor e tal, é assim, é 10% do trabalho. Do tempo, né? Do tempo do arquiteto, né? Porque uma vez que você apresentou o estudo preliminar, que é toda essa ideia, lógico que você vai ter que ter criatividade em outras etapas, mas vai ser muito mais técnico pra fazer um executivo, um projeto legal, uma compatibilização. Então, assim, o trabalho é muito mais árduo do que... É, a criatividade sempre vai estar dentro do dia-a-dia do arquiteto quando tá desenhando, nem que seja na hora de fazer um detalhe construtivo de alguma coisa, você vai usar a tua criatividade. Mas aquela concepção do projeto é a menor parte, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que mais te ensina na faculdade, que é o desenvolvimento do projeto até a fase do anteprojeto, é uma pequena fração do dia-a-dia. Você fica com o projeto facilmente, dependendo do projeto, oito meses. Quanto desse tempo você passou criando? Não, muito pouco, muito pouco. Quando muito? Não, vai muito da burocracia, você perde muito tempo com burocracia, enfim, tudo isso que a gente falou até agora, né? Projeto legal... Essas coisas que você não aprendeu. É, essas aprovações, reunião com o cliente, nota fiscal, imposto, fatura, cronograma, planilha, orçamento. Isso tudo dá 90% do tempo, né? É, e a frase que eu gosto muito, que parece bem besta, que é a do Lelé, que ele diz, ah, a profissão do arquiteto, você tem que errar, e o arquiteto tem que errar e a profissão é assim mesmo. Mas parece besta, mas quando você faz aquela cagada, aí você pensa nessa frase, e aí você... Você sente melhor, né? Porra, aí você se apega, você fala, caralho, Lelé, muito obrigado. Eu tinha que ter errado, né? Obrigado por me salvar desse fardo.